Tudo bem? Hoje a gente vai fazer um desafio igual os outros aqui no canal, de Fãs Traná vs Coate Guaraná. E aí a gente vai fazer o desafio. Se você não sabe o desafio, volta lá no canal, vai lá no vídeo Todd vs Nestle ou Pepsi vs Coca-Cola, pra vocês saberem como que é esse desafio. Aí eu tô com o papai aqui, com a Rebeca aqui, o Adriano e a Dino. E a mamãe também. Aí! Vamos fazer o desafio. Por favor, eu já tô de origem da água, agora eu vou fazer. Qual é o melhor? Este. Este? Posso abrir? Pode. Coate! Coate! Coate? 1 a 0. Coate é o melhor. Agora vamos ver se ela vai gostar deste ou deste. É os copos do Super Mario. Agora, este é o primeiro. Agora, este é o segundo. O que você acha melhor? O que você acha melhor? Este? Eu me engolei tudo com esse copo Agora tá Aqui é os copos De novo Agora meu amigo Adriano vai Eu não sou seu amigo, rapaz Só com isso mesmo Você me corrigiu Uma famosa Tá bom Vou dar o outro copo aqui Que gordo gosta dele Pode ficar valendo? Tá valendo, pode ir Traz o litro lá Traz o litro lá Não, é minha também Marca Então vai, abre Este, agora abre A pança Gostou o cristão, falou que é 4 2 a 1 2 a 1 Zanda, que vai tomar A A pança versus 4 Agora Aqui E aqui está o outro Pode ir Vamos lá Eita nóis, tô sentindo a diferença não Não Qual será que é Acho que é esse Este Todinha briga Bendita 2 a 2 Só que você Que sai agora é o meu pai vai agora qual será que vai ganhar tã 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 vamos ver qual será que é qual será que é fechei a boca qual será que é errou a boca? tem duas bocas? eu acho que a minha não foi tã 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 parece parece mesmo quando eu bebi eu não senti diferença nem não tem mais diferença nem eu to achando que ele só muda a embalagem vai, chuta ai qualquer um eu coloquei qualquer um eu achei esse aqui mais docinho pode abrir a venda tã 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 ganhou valeu só que falta a mamãe ainda e a Rebeca galera a Fanta ganhou essa partida mas as duas são boas esse desafio não é que a Fanta é a melhor as duas são boas cada um tem seu gosto então pessoal tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau